Bom, essa é a última aula aí com Dreamweaver, tá? Na próxima aula a gente já começa, a gente já parte direto, a gente começa a trabalhar dentro do blog. Então, deve ter muita gente, ah, até que enfim, tal. Só que, assim, tivemos muitas aulas, tá? Tivemos um grande esforço pra estar aprendendo aí, então, assim, quem não quer aprender, não segue todas as aulas, tá? Então, assim, se a gente quiser aprender, devemos segui-las. Bom, demorou pra gente tá finalizando essa parte, tá? Pra gente tá chegando aí no blog, tá entrando direto no blog, pra gente tá aprendendo a trabalhar dentro do blog, mas finalmente chegou. Ok? Então, a última aula aí foi bem rápida, a gente trabalhou as áreas das colunas, terminamos as nossas colunas, elas estão perfeitas. Agora a gente tem que terminar o nosso rodapé, tá? O rodapé, ele tem apenas uma faixa dessa cor aqui, ó, dos títulos, tá? E a cor de fundo é a mesma cor que a gente tem dentro das postagens, nos comentários e também era pra ter nas colunas que eu não coloquei. Mas a gente vai colocar isso agora. Então, vamos lá no CSS, tá? A gente segue aqui no CSS e vamos aqui em Sardar Bar. Então, vamos colocar aqui o background, então vamos pegar o background aqui do post. Opa! Vamos ver onde tá o background aqui, post, background é esse aqui. Vamos tá copiando e colando dentro das colunas, tá? Então, podemos colocar aqui dentro da Sardar Bar o Adjet, ou dentro da Sardar Bar, o Adjet Content, ou da Sardar Bar o Adjet. Vamos lá ver o que acontece primeiro, né? Então, a gente pode ver aí que nosso fundo já foi aplicado. Então, vamos agora ao nosso footer, que é o nosso Adapé. Então, vamos copiar aqui também, né? E vamos colocar aí o footer. Tracinho, Adapé, ok? Vou dar um Ctrl S pra salvar. Vou atualizar. E aí, a gente vê que não acontece nada, porque eu coloquei apenas um comentário. Então, vamos agora, né, trabalhar a nossa área de conteúdo. Bom, a gente pode ver aqui, que a gente tem divFooter, o apper, e a classe chamada footer, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos copiar, ok? Vamos criar mais um, né, mais um, vamos criar mais uma div com a classe footer, né, 2, ok? Então, footer 2, vamos dar um Ctrl S. A gente também vai ver aqui, ó, que a única coisa que vai acontecer é aparecer mais um título. Só que a gente vai retirar isso, tá? Aqui dentro, a gente vai criar, a gente cria outros, vai criar as outras Adapé de Guedes, ou seja, vão ser Sections, tá? Então, é só isso, tá? E aí, a gente vai colocar essa parte dentro do Blogger, que a gente vai trabalhar esse Footer 2 dentro do Blogger, ok? Vamos aqui fazer, então, nossa, vamos editar todo o nosso Footer. Então, a gente tem o que lá? Né, quais as classes? Primeiro, a gente tem um ID, tá? Chamada de Footer, o apper, dentro do Blogger, a gente não tem esse ID, por quê? Porque ele não é criado, mas a gente tem a div com esse ID. Ou seja, a gente tem, mas não tem esse SS, ok? A gente só trabalha com o conteúdo de dentro, então a gente não vai fazer isso, a gente vai trabalhar com tudo. Tá? Temos a classe Footer e temos a classe Footer 2, tá? Então, a gente salva, não vai acontecer nada também, tá? Então, vamos pegar aqui o Background. Primeiro, vamos colocar dentro do Footer o apper, tá? Aqui no Footer, a gente vai colocar, né? O, seja, agora o H2, opa, coloquei o Background errado. Esse Background, tá? Ele é dentro do Footer, a gente pegou o Footer do H2. A gente vai pegar o Background do Widejet Content. A gente pega, copia e cola dentro do Footer o apper. Vamos dar um Ctrl S e vamos dar uma olhadinha no que vai acontecer. A gente vê que a gente tem aí nosso conteúdo, nossos direitos totalmente com aquela cor do título e de ponta a ponta dentro do nosso blog, só que nossos direitos, ele está na nossa esquerda e não é isso que a gente quer, ou seja, ele está no Left, a gente precisa levar ele para o Right. Então, vamos fazer para o Right, não, para o Centro. A gente vai centralizar ele, tá? E a gente pode ver que não apareceu nada do outro, por quê? Porque a gente colocou o Background, só que ele não tem conteúdo, tá? Vou colocar um conteúdo aqui, qualquer conteúdo, tipo umas letras mesmo, e usar um Ctrl S. só para que vocês possam ver o que acontece. Então, aqui a gente pode ver que a gente tem a mesma cor de fundo aqui em cima, também tem um diferencial aqui. E é isso, né, que a gente trabalha no rodapé. Então, eu vou tirar lá essas letras, vou deixar sem nada, que aqui a gente vai trabalhar dentro do blog, como foi dito. Então, vamos finalizar aqui nosso rodapé. Ok? Então, depois de ter feito isso, né, a gente vai colocar aqui, ó, Text, Align, Center, então, Ctrl S, a gente atualiza ali para ver o que acontece. A gente centralizou já nossos direitos, ok? A fonte pode ficar com essa cor. Então, o tamanho da fonte também está legal, e agora o que a gente pode fazer? O que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá no CSS, a gente pode ver que aqui eu não mudei nada, tá? E o nosso código, ele já está pronto para ser colocado no blog, todo o nosso código, ok? Então, aqui a gente vai trabalhar, se tiver que ajustar algumas coisas, a gente vai ajustar dentro do blog, tá? Só que tudo que está aqui, do mesmo jeitinho que está aqui, a gente vai colocar lá dentro. Terão algumas coisas aqui, como dentro desse código, porque a gente vai ter aí que... Que a gente vai ter que aplicar no código do blog, então... Só que tudo que vocês estão vendo aqui, ele vai ser aplicado, trabalhei com o que o blog trabalha, ok? Então, vocês aprenderam aí como o blog é por dentro, tá? Não mostrei sections, não mostrei banco de dados do blogger, mas... Eu mostrei o que o pessoal mais utiliza e o que mais é editado, para que o blog fique padrão por completo, ok? Então, é isso aí. Com esse código, com essas aulas, vocês podem estar editando um blog bem profissional, ok? Mas, vocês não vão poder estar mexendo muito nas sections, tá? Que é um pouco mais chato. Tem também conteúdo de javascript, que o javascript também eu não abordei nesse curso. Só que vocês vão estar aí, podendo estar montando um site, um blog muito bom, um site muito legal, utilizando o blogger, tá? Vocês podem estar mudando a cara de blog para o site, tá? Utilizando apenas esse conhecimento que eu passei nesse curso. Então, depois de ter finalizado aqui o nosso rodapé, o nosso rodapé está pronto, o nosso layout inteiro está pronto, tá? E agora, o que que eu vou fazer aqui? A única coisa que eu vou fazer é colocar aqui o seguinte. Vocês estão vendo aqui que eu coloquei aqui depois do body, depois que eu finalizei o body, eu coloquei a área geral do template, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, clear body, eu vou colocar o seguinte, né? Eu vou colocar aqui, define o fim de um float, ok? Então, é isso que eu coloco. Aqui no header, no header weapon, eu também vou colocar, ok? Eu vou aplicar essa tag de comentário para todos, para todos os, para todos os, as minhas, os meus IDs e minhas CSS, minhas classes, minhas classes. Então, esse código, esse CSS e esse código fonte, eu vou estar disponibilizando já para download, tá? O código vai aparecer aí no fim, né? No fim dessa aula, aí vocês vão estar podendo baixar esse código completo, ok? Tanto código fonte como style CSS, beleza? Então, aqui eu vou aplicar, tá aplicando todas as minhas comentário para que vocês saibam onde alterar, como alterar e não ter muito medo, ok? A gente, a gente vê aqui, quando vocês verem o download, a gente vê que tem aplicado aí em todos os, em quase todos, né? Depois que terminou o código, alguns já tem aqui, já coloquei, né? É, no decorrer da aula, né? Do curso. Eu coloquei aqui, gente, no exemplo, post e expostagem, tá? Aqui tem a data, título, então, tudo que tem aqui dentro é referente ao título, tá? Algumas gente pode ver aqui que tem, mas eu coloquei para a gente estar se identificando melhor, porque algumas, essas coisas que eu coloquei duas vezes, muita gente se atrapalha. Então, para que vocês não se atrapalhem, vocês podem ver aí que já tem duas vezes o nosso, o nosso título, do nosso título, do nosso comentário, para que vocês possam não estar se perdendo, ok? Bom, gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? E não se esqueçam de clicar em gostei, não se esqueçam de se inscrever no canal, favoritem esse vídeo, de ver nas redes sociais, seja membro do nosso blog, para estar recebendo todas as nossas atualizações e, mais uma vez, cliquem no gostei, ok? Fui nessa, deixem seus comentários e até a próxima aula, fui!